Oi gente, o vídeo de hoje é eu mostrando tudo pra vocês do aniversário do meu primo. Ele veio com 3 anos e o nome dele é Luiz Fernando. Então vamos lá, mas antes... Deixa o seu like, se inscreva no canal, aberta o sininho, vamos lá! E a tua fantasia, Lara, tu tá de quem? Mulher maravilha! E isso tá de mulher maravilha, né? Tá bonita, gente! Deixa aí nos comentários, se você gostou da fantasia da Lara, né? Agora eu vou mostrar tudo pra vocês. É, vamos lá! É, Lara, eu vou mostrar aqui tudo pro pessoal, como tá lindo. Gente, esse aqui é o aniversariante, né, Nanda? Como tá linda, gente! É com o tema dos heróis. É a vela? Olha aqui, gente, tá fazendo 3 aninhos, né, Nanda? Ó a vela dele, que linda, colocar ela aí no bolo, né? Eita, que gato! Olha a mesa dos doces, gente! Tá a coisa mais linda! Olha que linda, gente! É uma coisa mais linda do que a outra. É uma beijamada! A gente vai ter muito mais coisas, brincadeiras. Depois a gente mostra tudo pra vocês. Luiz! Luiz Fernando! Luiz Fernando! Vem falar com o povo, Luiz! Eu tô falando devagar, hein? Vai, tá aí, meu, dois! Eu pedi pra mim também, tá aí, senhora? Vai, vai, vai! Vai, já, tá aí, é! Vai pra lá, mulher! Fernando! Luiz Fernando! Luiz Fernando! Luiz Fernando, vamos falar com o povo, Luiz Fernando, o pessoal chegando ali, cara! Luiz Paulo! Luiz Fernando! Luiz Fernando! Olha, Marcos, fica olhando, né? Olha, Marcos, fica olhando. Ardua! Tem três, não dá também. Dança! Olha a língua anando! Não, não dá não! É o dentinho, ó! Um pincel a você, com essa festa que me dá, com essa felicidade, com um manto que me dá! Parabéns pra você, com essa festa que me dá! Um pincel a gente, com essa festa que me dá, com essa felicidade, com essajanho que me dá! É o nosso coração, que Maria de Pai, é o teu coração. É o nosso coração, que Maria de Pai, é o teu coração. Então gente, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho, vamos lá, tchau.